E aí, galerinha, olha quem eu trouxe aqui no canal. Paulo Pepasson, o cara mais brabo da internet, o cara de peso. Literalmente, né? Pode deixar, pode deixar, não tem problema não. Tem volta. Pode deixar, vai lá. E aí, galerinha, olha quem tá aqui no meu canal. Olha, galerinha, olha quem eu consegui trazer aqui no canal pra dar um bisu da EAR. Paulo Pepasson, o cara mais brabo da internet. E aí, Paulo, muito obrigado. Tudo seu aí. Oba. Arrebenta. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar uma questão bem legal que já caiu na EAR, beleza? Então, olha só, fica tranquilo. Abre o teu coração que você vai compreender isso bem, tá bom? A questão é bem direta. Como de costume na EAR, pessoal? Cosseno de X é menor ou igual que meio. Chucruti, eu não anotei, mas provavelmente ele tava dizendo que X estava, né, no ângulo, no máximo de uma volta. Pelas opções, a gente consegue perceber isso. Beleza, pessoal. Primeira coisa que você tem que lembrar, olha pra mim aqui, momento religioso aqui agora. Olha, seno, cosseno. Você beija se quiser, mas isso aqui é pra te dizer que o eixo Y é o seno. E o eixo X é o cosseno. Então, se eu estou com cosseno, tô trabalhando aqui, ó, cosseno. Eu quero que o cosseno, pessoal, seja menor que meio. Você lembra que o raio da circunferência trigonométrica é 1. Então, o meio vai estar aqui na metade, claro, né? Meio. Olha só que gostoso, pessoal. Pra cá você aumenta, pra trás você diminui. Como eu quero valores menores, tô trabalhando daqui até aqui. Quais vão ser, então, os arcos que atendem a essa demanda, pessoal? Olha, tem esse cara aqui embaixo, claro. E tem aquele cara lá em cima. E todo mundo que tiver na meiuca aqui, ó. Com toda a certeza, o cosseno vai estar ali menor do que meio. Né? Vou te provar isso, ó. Pega, por exemplo, esse arco aqui, que vem até aqui com uma extremidade, olha. O que é o cosseno dele? É essa medida aqui, que é menor do que meio. Pega esse cara aqui, por exemplo, ó. Um arco cuja extremidade tá aqui. Qual é o cosseno dele, pessoal? Bateu aqui. Beleza? Então, a resposta é todo mundo que está compreendido entre esses dois valores. E quais seriam, então, esses dois valores, pessoal? Muito tranquilo. Você precisa saber do famoso 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre dois raízes em cada um. Tabela dos arcos notáveis. O Chucruti poderia até fazer um fã comigo, Chucruti. Tu gosta? Deixa pra depois. O Chucruti é tímido. Então, pessoal, tu vai ter que lembrar. Cosseno de quem, pessoal? Que dá meio. Cosseno de 60 graus. Equivalentemente, o cosseno, ó. Vamos imaginar assim, ó. Se esse pedação aqui é 60, esse aqui também é 60, né? Então, 360 menos 60 bateu aqui no 300 graus. Show? Só que a resposta tá em radiano. E aí você tem que lembrar que o π, ele está para 180, né? Na relação das unidades, radiano e grau. Então, os 60 graus, eu poderia escrever como π sobre 3 radianos. Por quê? 180 dividido por 3 é 60. Gostosinho, né? Tranquilão. E esse aqui não é 5 vezes 60? Ou seja, 5 vezes π sobre 3. Olha que gostoso, gente. Então, seriam todos os valores compreendidos entre π sobre 3 e 5π sobre 3. Como é que a gente escreve isso? Como é que a gente escreve isso? Então, π sobre 3 é menor ou igual que x, que por sua vez é menor ou igual que 5π sobre 3. Olha aqui, letra B ou letter B, para quem curte o inglês. Show? Tira aquele print. E é isso. E é isso. Tamo junto. Beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Se o que aconteceu, deixa a tua curtida no vídeo. Inscreva-se aqui no canal do Chucrute. Vem, Chucrute. Manda o fancão. Fancão? Então, tu vem? Vem pagar o caminho. Assim, olha. Vai, bate aí que eu vou cantar. Porque bater, a coordenação não deixa. Maurição, olha só. Bater e cantar, vou meio uma puxada aí. Vou te ensinar, vou te ensinar. Vem. Paulo, vou te contar uma coisa. A tia da igreja fala assim, irmão, nunca desiste de ninguém. Chucrute, eu vou desistir de você. Mas vamos lá. Então, faz o seguinte, com a boca, para ficar fácil. Vamos treinar isso no outro dia. Faz o punk sózinho. Faz o punk sózinho. Um, dois, três. Três, dois, um. Do mundo sobre dois. Raízes em cada um. É o meu pedido. Cantar e tocar é difícil, pessoal. Olha, beijo grande. Foi uma alegria estar aqui. Inscreva-se no canal desse cara. Vai ter muito show de bola. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau.